Fala galera, vindo de um vídeo Caraca, vou fazer um vídeo Parece que meus irmãos foram fazendo alguma coisa Tá bem galera, acho que faz uns 3 anos com esse vídeo E mano Tá tudo Ah, eu tô até com sono Tá dando bom trabalho pra gravar os vídeos Não, sério, tá dando muito trabalho Eu gravei agora, eu gravei um Eu gravei outro mais cedo e gravei uns dois hoje Cara, sério Eu ia gravar um vídeo, entendeu Eu ia gravar um vídeo Tipo Falando mesmo, entendeu Mas esse vídeo Entendeu Porque mano, tá tudo rosa agora por causa Da Barbie Entendeu É Tá tudo rosa Até que Na minha casa tem umas coisas Só que aqui Mas não tem tanta coisa rosa Assim não Mas não tem tanta coisa rosa assim não Não tem coisa Tanta coisa rosa assim não Mano, mas Tá uma loucura Inclusive eu faço um vídeo Que não vou deixar pra esse vídeo não Entendeu Entendeu Então Mano, sério Tão Tantos dias aí sem Vídeo Tantos dias aí sem vídeo assim Mais ou menos Deixa eu gravar mais, hein Amanhã 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 vai ser um vídeo novo no canal Tem um vídeo massa Vou gravar amanhã Vou ver se vou gravar amanhã Entendeu Ah É mesmo Tem que gravar onde Tem que gravar onde Então Esse é o serviço pra eu gostar então É Isso aí ó Me espere, me espere na rosa não Muitas vezes eu vejo Até o próximo Falou